Vamos lá então, está aqui a foto, vamos começar pelas fotos, aqui é fantástico, 7 de setembro, coisa linda. Enquanto o Lula estava lá no seu Rolls Royce, o Tarcizão de Freitas está num tanque de guerra. Um carro anfíbio, blindado, sei lá o quê. Isso é representativo, isso é emblemático, é significativo. Mais significativo ainda é o ponto de vista. Pode ver que o Tarcizão aqui está em contraplonger, ou seja, de baixo para cima, e o Lula plonger de cima para baixo. Isso tem muito a ver, é muito significativa essa diferença. Pode ver que o Tarcizão está assim numa posição, essa coisa do de baixo para cima, passa a ideia da força, idealismo, como se o Tarcizão estivesse olhando para o futuro, um idealista, enquanto o Lula está sendo mostrado a imagem de baixo para cima. Eu acho interessante, é claro que esses fotógrafos, eles fazem uma porrada de fotografias. Quem seleciona é a chefia de redação. Essa foto estava na primeira página, acho que no dia 8 de setembro, na Folha de São Paulo, se não me engano. Estava na primeira página. Então, a chefia da redação escolhe, seleciona e coloca lá, justaposto ali, no comparativo. Vamos avançar mais aqui. Essa foto é muito representativa. Está lá o Múcio. Olha lá o que o Cid vai delatar. E ali um general e o Lula no meio. A questão militar é complicada. Aqui no Brasil. O Lula, muitos falam que ele está fazendo um xadrez 3D, um negócio assim, o 5D, um negócio maluco que ele está fazendo, equilibrando. Muitos falam que o governo Lula não é um governo de esquerda. Não sei quem ainda tem a ilusão disso. Não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão. Em que ele está, primeiro, tentando criar algum tipo de consenso, aquilo que foi destruído pelo governo Bolsonaro e do golpe militar híbrido. Mas é uma questão que ele não vai, ele não enfrenta a inteligência militar, esse núcleo duro que articulou o golpe militar híbrido, que foi dado, se consubstanciou em 2018. E está aí, eles continuam. Como a gente falou, como esse sistema operacional que trabalha em segundo plano. Então, essa foto aqui, olha, é muito emblemática, tem muito a dizer. Então, essa foto aqui, olha, é muito a ideia, tem 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 muito a